Só espero que tudo o que aconteceu tenha valido a pena e que a Renata, a Renata seja muito feliz com esse homem. Os sentimentos são estranhos. Olha isso que chegou. O que tá escrito? Nos atingem fortemente. É Regina, é a minha filha. E nos deixam extremamente confusos. Por que eu me deixei levar? Eu sou um escravo quando você me beija, quando você me abraça. Eu não posso permitir isso. Quando me apaixono.